Há 14 anos, Paulo César Silva é usuário de drogas, mas a situação piorou quando o jovem de 27 anos conheceu o craque. Na casa onde mora com a mãe, uma idosa de 67 anos e o filho de 7, já não tem mais objetos de valor, porque foram trocados por craque. A mãe, que é aposentada com um salário mínimo, não consegue sustentar a família, já que o pouco dinheiro vai todo para pagar dívidas do filho, que já está jurado de morte por traficantes. A água já foi cortada por falta de pagamento e as três pessoas não têm condições nem para tomar banho. A casa onde mora a família de Paulo César, como a gente pode ver, é muito simples. Aqui na cozinha ainda tem o que eles comeram no almoço. Feijão, arroz, inhame. E aqui na geladeira também não tem quase nada. Cansada de ver a mãe passando necessidades e sendo agredida pelo filho, Maria das Graças Silva, a irmã de Paulo César, procurou o Jornal do Meio Dia. Eu queria que vocês me ajudassem, meu irmão, porque a situação que está, minha mãe também, né? Eu queria uma ajuda, uma internação e ver a situação também da minha mãe, porque ela está muito problemática, acho que é de tanto sofrimento. Maria das Graças também se preocupa com o sobrinho. Ele leva a criança dele, ele fica até 11 horas, meia-noite na rua com a criança, brigam, vai aos tapas com as outras pessoas e fala para a criança, está vendo? Está vendo, Matheus? É assim que se faz. Ele fica o dia todo na rua com a criança, não dá comida, o menino chega e fica de olheira com fome. E é isso aí, ele vive falando que vai sumir com a criança, que se achar um bom dinheiro na criança, ele vai trocar. É isso aí, ele vai fazer. Obrigado.